Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês ó, trailers, autocaravanas aqui de Portugal. Bom galera, muita gente pediu esse vídeo, então hoje juntamente com nossos parceiros aqui da Carfoz, que fica aqui em Figueira da Foz, eu vou deixar aqui na descrição o endereço deles, eu vim aqui gravar e mostrar pra vocês, demorou? Bom, sem muitas delongas, já vou começar o vídeo só deixando um recadinho, não esquece de deixar seu like, comenta aí o que você achou e o que você quer ver no canal e se inscreve no canal pra dar aquela força. Já passamos dos mil inscritos e agora rumo aos 10 mil, demorou? E também ativa o sininho de notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo. Eu vou postar aqui sempre todos os vídeos, tirando dúvidas de imigração, mas também eu quero mostrar muito disso, que era o que eu gostava de ver, que são carros, trailers, moto, etc, então comenta aí. Se você quer ver preço de alguma coisa, já deixa aí que eu vou buscar pra vocês, demorou? Tamo junto e bora pro videão que tá muito bom. Bom, galera, bora começar aqui com a Adriatic. Galera, linda, 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 tamanha do bichão. Ela é um Fiat 2.8, tá? Suspensão pneumática, ela tem painel solar, ó, também tem aqui suporte para bike e câmera de ré, tá? Que auxilia no estacionamento. Também tem GPL, que é o gás natural, tá? E essa daqui conta com 98.000 km. E aí, o que vocês acharam da bichona? Cara, linda, linda, linda. E antes da gente entrar, galera, quero mostrar pra vocês, ó, esse botãozinho pra baixo. E aí sim, sai esse degrauzinho aqui que auxilia na entrada. Bom, vou começar mostrando direto pela cabine, primeiro aqui, do motorista. Ó, tem navegador GPS, aparelho de som, toda completa, retrovisor elétrico, vidros elétricos nas duas portas. Tem, cara, tudo, 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 bem completa mesmo. Fora um monte de espaço aqui pra você guardar as suas coisas. Galera, o que não falta aqui é espaço, viu? Se você quer morar ou fazer grandes viagens, não falta espaço, beleza? Passando pra cá, temos a televisão, ó, o controlezinho dela tá aqui. Temos aqui também um portãozinho que ele fecha, acredito que se você tiver um patch, alguma coisa, ele vai fechar, tá? Tem aqui mais espaços. Meu, espaço não falta. Aqui tem a mesa pra tomar um café da manhã, um almoço, um jantar, tá? Com essa janela, que aqui você vai parar beirando uma linda paisagem, com certeza, numa viagem que você for fazer e vai tomar um café admirando essa paisagem. Aqui, repleto de mais espaços, tá? Passando pra cá, a gente vai pra esse armário, tá? Onde você pode guardar as suas roupas penduradas aqui, uma camisa, né? De repente você tá indo, sei lá, pra Suíça e tem um evento de gala lá. Pode meter um terno aí, sem problema algum. Embaixo tem mais espaço, tá bom? Todos com trava, tá, galera? Porque como é a lógica, muita gente usa isso aqui pra viajar, né? Apesar de algumas pessoas estarem usando hoje pra morar, devido à crise dos arrendamentos, o que você faz? Você trava e com o balanço dela andando não vai abrir. Pra cá nós temos a cama, tá? E essa parte aqui, galera, também vira uma cama, tá bom? Isso aqui também vai virar uma cama, auxiliando aí, podendo vir mais pessoas, quem sabe uma visita aí pode te auxiliar. Mas pra um casal, um casal com um filho, isso aqui tá muito tranquilo, tá? Aqui, ó, repleto de espaço pra você guardar suas roupas, sapatos, cuecas, mulher guardar calcinha, tudo que ela quiser, tem espaço pra tudo, galera. E janelas também, né? Pra você acordar com belas paisagens, mas se não quiser também cortina. E aí, tirando isso, ó, ele fecha aqui e fecha a parte de dentro, deixando escuro, mais escuro, ou sobe. Na verdade, sobe aqui, ó, e deixa o ambiente mais escuro, tá? Ó, bastante ventilação, tem espaço embaixo ainda da cama, tá? Aqui a gente vai para a casa de banho, o banheiro, também com ventilação, tá? E bem espaçosinho até. Bom, pra um trailer, né, pra um motorhome, tá maravilhoso. Ó, aqui a sanita, né, a privada, aqui o chuveiro, aqui um cabidei pra você colocar a toalha, né, ou até a roupa. Aqui, armários que abrem, tá? Eles só estão travados e eu não consegui abrir, mas eles abrem. E a pia pra você escovar seus dentes. Aqui você guarda, tem espaço pra você guardar as coisinhas do banheiro, né? E também fecha pra que não caia, etc. Tem mais espaço ali também. Eles fizeram, gente, com muito espaço, muito espaço mesmo, tá? Ó, aqui chegamos na cozinha, que é onde você vai guardar posteriormente aí um óleo, né, alguma coisinha. E... Ó, tudo com trava. E aí, aqui embaixo nós temos a pia para lavar louça, tá? Uma pia até que boa, tá? Consideravelmente muito boa. Aqui um fogão, beleza? Com três bocas. Ó. E ainda vai estar com vista, tá? Ainda vai ter vista. A minha cozinha não tem vista, mas ela aqui tem. Aqui nós estamos no frigorífico, tá bom? Ó, ele abre por aqui. Ainda tem um congelador, tá? Ó, congeladorzinho. Frigorífico muito bom, né? Nossa geladeira, chamada no Brasil. E aqui, mais espaço, tá? Gavetinha com espaço. Tem aqui embaixo também. Mostrando para vocês, galera, que é para ver que é muito espaçoso. Cabe muita coisa, tá? Cabe muita coisa mesmo. Bom, e é isso, galera. Televisão, como eu já mostrei. Aqui são as configurações dele, tá? É... Deve ser a água, ó. A água quente, a água fria, a... Tudo, tudo, tudo. Pronto. E é isso. Qual que é o valor desse trailer, Lucão? Esse trailer, ele está saindo por 27.500 euros, galera. 27.500 euros. Fala aí, o que você achou desse preço aí? Falar para você, tá, galera? Muita gente pagando 800, 900 euros num quarto em Lisboa. Meu, com... Três aninhos, quatro anos, tá pago. Você mora aqui ainda e ainda pode usar o que sobrar para você fazer uma viagenzinha por aí. Eu acho que tá valendo muito, tá? Bora lá para o outro, que a gente ainda tem mais três para gravar. E já essa daqui do lado, galera, essa daqui é a Bavaria, tá? Ela é uma autocaravana integral. Ô, Lucas, por que que ela é uma autocaravana integral? Vou explicar para vocês aqui, ó. Tá vendo como a frente dela não é tão... Tipo, tão para frente quanto essa daqui, ó. Percebe que aqui ela vem mais? E essa daqui, ela é quase que reta, ó. Ela não tem aquela achatação aqui do motor, entendeu? Por isso que ela é uma autocaravana integral. Galera, ela também tem painel solar, tá bom? Motor 2.8. Ela também tem o suporte para bike, tá? Vamos lá. Ela tem antena parabólica e hidráulica. E é isso. Bom, bora lá para dentro, que a gente vai dar um 360 lá dentro. E ela também tem um sistema bacaninha aqui, que é... Esse degrauzinho, que eu acho muito legal. Ó, galera. Eu acho que já dá uma amplitude diferente nessa daqui, tá? Meu, muito, muito, muito espaço. Mas muito mesmo. Nossa. Ó, vamos começar pela cabine do motorista aqui. Também é um Fiat, tá bom? Também tem o rádio, só não tem o GPS. Camiozinho, ó. Manual também. Também tem tudo ar quente. Tem uma surpresinha que eu vou mostrar aqui para vocês no final. Tem até um sofazão, galera. Se liga. Sentar aqui, ó. Pá, todo mundo aqui tomando um café. Essa daqui eu acho que dá tranquilamente para... De quatro a cinco pessoas. Tranquilo, tranquilo. Porque essa parte também vai virar cama. Eu dormiria nesse sofazinho aqui. Ah, Lucas, não cabe. Mas eu dormia. As pernas para fora. Não tem problema não. Esticar a perna no banco, se vira. Para mim não seria problema algum. Ó. Pichona tem muito espaço. Aqui é a televisão dela, tá? A televisão vai sair. Ela sai e fica em pé. Isso é muito legal. Opa. Tem espacinho aqui para guardar algumas coisas também. Aqui. Ó isso aqui, galera. Uma cozinha em L, tá bom? Muito bonita e em L. Nem na casa tem uma cozinha dessa. Ó. Com vista também. Imagina. Parar aqui, ó. Na região do Algarve. Ou na Grécia, Suíça. Com uma linda paisagem. Cozinhando. Fazendo uma picanha. Ou, né? Um peixinho aí. Quem sabe? Fogãozinho de duas bocas. Tá bom? A pia. Já é uma pia diferente. Maiorzinha. Ó. Tem aqui essa partezinha para você deixar a louça lavada. Ou se você quiser cortar uma carninha. Sei lá. Espaço. Aqui você tem. Tá bom? Muito. Torneira também. Bem bonitinha. Ah. Geladeira, galera. Bora lá. Ah. E essa daqui? Desculpa. Tem um forno, tá? Tem um forno. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se quiser passar o Natal aqui dentro. Cozinhar. Um peru. Aqui tem gavetinha para você guardar os seus talheres, né? Provavelmente. Mais gaveta aqui. Aqui é o do talher. Lá, então, é de outra coisa. Pode ser uns copos, né? Não sei. Ó. Mais espaço. Galera, vou falar para você. Essa daqui é diferente, tá? Diferenciada. Ó o frigorífico. A geladeira da bichona. Pronto. Tem uma travinha. Ó. O congelador já maior, tá? Maior. A geladeira também, né? O frigorífico também é maior. Tem até, ó. Quem quiser guardar uma fruta, um legume aqui. Meu, e novinha, tá? Vou falar para você. Está tudo bem novinho. Tudo muito, muito, muito bem cuidado. Tá? Ó. Mais espaço aqui. Tá bom? Mais espaço aqui em cima. Para você guardar essas coisinhas. Aqui já começa a cena de guardar as roupas, tá? Já começa para guardar as roupas. Ó. Um armáriozinho maior. Maior. Aqui embaixo dá para colocar uns sapatos, etc. Cabe bastante coisa. Aqui nós temos a cama. Eu vou falar para vocês. Uma cama muito legalzinha. Bem espaçosa. Curtina, ó. Também você sobe aqui. E vai deixar o ambiente mais escuro se você quiser. Tá bom? Ah, né? Não ser atrapalhado com a claridade do dia. Porém, eu acho que eu falo para vocês, viu, galera? Eu não sou muito fã de acordar cedo, não. Mas, se tivesse uma coisa dessa viajando pelo mundo, eu não ia querer ficar acordando 10, 11 horas da manhã nunca na minha vida. Tá? Bom, é isso. Aqui é a cama. E agora vamos para a casa de banho. Beleza? Casa de banho. Banheiro. Ó. Aqui está o espaço onde você vai fazer o seu banho mesmo. Tá? Chuveirinho. Legal. Quente, frio. Tá bom? Espacinho. Ok. Aqui tem uma travinha, ó. Para a porta não ir para trás, para frente. Aqui também fecha, tá? Não sei como é que fecha, mas fecha. Para não ficar aberto sempre aqui. Talvez para não entrar mosquito, alguma coisa assim. Mas é bom para sair o cheiro, né? De algumas coisas que são feitas por aqui. Aqui. Mais lugar para guardar as coisas do banheiro. Tá bom? Escova de dente, ó. Tem até um porta de escova de dente aqui. Que legal. Banheirão. Espelhão. Espelhinho bonito. Aqui um sabonete. Toalhinha, talvez. Aqui para você escovar seus dentes. Imagina, galera. Isso é louco. Fazendo necessidade aqui. Olhando para os Alpes Suíços. Não sei. Talvez seria uma ótima. Ó. Aqui tem espaço para guardar mais coisas do banheiro, tá bom? Gente, é muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo. Tudo separadinho. Tudo bem feitinho. Aqui tem a porta, ó. Essa porta eu ainda não tinha visto. Mas olha que legalzinho, cara. Lindo, lindo, lindo. E embaixo da cama tem também um espacinho aqui embaixo. Que pronto. Eu não vou conseguir abrir. E a surpresa, Lucas, que você tinha falado. É isso aqui, galera. Destrava aqui. Destrava aqui. E você só... Destrava de novo. E abaixa. Pronto, galera. Mais uma cama de casal. Então, se eu falei que dormia tranquilamente. Dois aqui. Mais um por aqui. Ou dois. Dependendo. Dá para deixar dois aqui quando isso aqui vira cama. Aqui vira cama. Mais dois aqui. Dependendo. Dá para viajar tranquilamente. Aí seis pessoas, viu? Uma família aí de um casal e quatro filhos. Ou, sei lá. Dois, três casais. Se quiserem viajar aí e fazer uma trip muito louca. Dá para fazer também, galera. Vou falar para vocês. Nossa, que show, cara. Que show. Principalmente essa questão da cama aqui. Nossa, deixa muito mais espaçosa. Eu gostei muito dessa, tá? Gostei muito dessa. Muito mesmo, mesmo, mesmo. Fora que o ambiente aqui... A forma que eles fizeram essa parte aqui. Aparenta deixar o ambiente muito maior. Bom, essa daqui, galera. A Bavária está custando 33.500 euros. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Caro, barato. Ó. Ave Maria, Lucão. Teto solar, hein? Nossa. Eu gostei muito. Diz aí se vocês gostaram. Bora para a terceira, galera? Bora na terceira. Que a terceira já está ali ao lado. Galera, essa é um Ford. Essa é a Genesis. Motor 2.2. 140 cavalos. E essa daqui conta só com 65 mil quilômetros. Ó, galera. Que linda que ela é. Ó. Linda mesmo, mesmo, mesmo. E conta também com a câmera de ré. Só não tem o suporte para bike. Bom, vamos dar uma olhadinha do lado de dentro dela. Ela não tem aqui o degrau que sai, né? Apertando o botão. Porque já é o degrau fixo. Ó. Entrando aqui, temos a cabine do piloto. Onde tem o navegador GPS. Ó. Completíssima, tá? Retrovisores também elétrico. Vidro elétrico. Tem tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. 140 cavalos, viu, galera? É, airbag e tudo. Essa conta com ar-condicionado. Beleza? Ar-condicionado, ar-quente. Essa cortininha, ó. Que legal. Fecha aqui, ó. Fechar as duas. Você vai ter o ambiente totalmente fechado. E ninguém fica vasculhando a sua vida. Caso você queira aproveitar a noite com a sua esposa, com o seu marido, namorado, namorada, etc. Os bancos também viram e deixa o ambiente aqui também mais integrado. E você tomando um café, fazendo uma refeição com essa vista maravilhosa. Aqui, um lugarzinho pra você guardar as suas coisas aqui. Talvez pra tomar um café da manhã, né? Pro almoço. Uma televisão aqui já bem maior, tá? Bem maior mesmo. Do que as outras que a gente mostrou. Uma poltroninha aqui confortável também. Vou mostrar aqui agora a casa de banho. Banheiro, ó. Que legal. Essa aqui já é diferente, tá? Essa daqui. Tirando... Eu gostei de todas. Eu não posso nem falar. Você vai falar. Ah, você gostou de todas? Gostei de todas, mano. Banheirinho top. Ó. Espelhozinho. Legal aqui. Uma pia pra você lavar sua mão, escovar seus dentes. Aqui. Lugazinho pra você guardar as coisas. Aqui onde você faz aquelas necessidades. Isso aqui eu não sei. Eu não vou mexer. Mas acho que abre. Isso aqui tem a porta, né? A portazinha dela, ó. Ela fecha. Só me puxei embaixo. Aqui nós temos, bom, a cozinha. Com fogão de três bocas, né? Bacana. Aqui a pia, bem espaçosa. E tem a tampa aqui, caso você queira descongelar alguma coisa. Muito espaço pra você guardar as suas coisinhas aqui. Aqui você vai guardar os seus talheres, tá? Também tem tudo trava, tá, galera? Ó. Vai guardar os talheres. Aqui você vai guardar outras coisas. Tem até, ó. Uma maletinha aqui que eu não sei o que tem. Mas tem alguma coisinha ali. Com frigorífico. Frigorífico também com trava, tá? Puxa pro lado. Destrava. Ó. Frigorífico legal. Espacinho na porta. Também com congelador, tá bom? Bem bacana. Pra você ter aquela viagem. Ou aquele conforto que você precisa se esse aqui for sua casa, né? Ó. Eu gostei muito do quarto, tá? Foi uma das partes que eu mais gostei daqui. Por quê, Lucas? Porque deixou esse espaço entre as duas camas. Sabe? Eu acho que isso aqui deixa o ambiente muito mais espaçoso. Tem esse espaço aqui de luz também, tá? E também tem aqui, né? Onde fica um ambiente mais claro. Ó. Eu achei esse quarto fantástico, galera. Fantástico mesmo. Vou falar pra vocês. Por isso que eu acho que essa foi a que eu mais gostei. Tem a próxima, que é a bichona das bichonas. Que é o Rolls Royce. Das caravanas. Que é essa daqui. Mas a gente já vai mostrar. Aí também tem cortinas, ó. Cortinas. Bastante espaço pra você guardar as suas coisas, tá? Bastante mesmo. Tudo com trava. Aqui também tem espaço pra alguma coisa aqui. Mas pronto. Eu não vou ficar mentindo que eu não sei. Aqui embaixo da cama também, tá? Tem espaço. Ó. Daveteiro. Tá. Trava também. Aqui tem um banquinho. Caso, né? A pessoa seja bem pequena. E uma coisa que a Dona Onça tinha mostrado. É que eu não sei como é que ela abriu isso. Ó. Que legal. Aqui o casal fica totalmente isolado. Entendeu? Fora os espaços que tem ali, ó. Pra você guardar as suas coisinhas todas. Se tiver com visita. Se tiver alguém dormindo do lado de cá. Que isso aqui também você consegue deixar como uma cama. Tá? Ó. O casal fica totalmente isolado ali no cantinho dele. Beleza? É isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam dessa. Ó. Que ambiente bonitinho. Ó. Casa de banho toda branquinha. Coisa mais linda. Eu fiquei apaixonado nessa daqui. Tá? E essa daqui está saindo por quanto, Lucão? 37.500 euros, galera. 37.500 euros, tá? Pra você ter todo esse conforto. Seja para morar. Ou para viajar. Que na verdade o que eu pretendo na minha vida é fazer os dois. Né? Morar e viajar. Morar viajando. Fala aí. O que vocês acharam? Fala aí. Até agora qual das três vocês mais gostaram? Eu acho. Eu gostei daquela lá que tem a cama. Em cima. Tá? Gostei muito. Agora. Eu não sei. Eu acho que eu vou nessa daqui. E por último, galera. Não menos importante. Mas ao contrário. A mais importante. É a Macluiz. Lucas? O nome dela é Macluiz? Sim. É uma Macluiz. É uma Fiat. Ó. Bora lá. Tamanho dela, cara. Linda. Gigante. Meu, essa é extremamente linda. Suporte para bike. Câmera de ré. Tá? Ó. Macluiz. Cara, ela é linda, linda, linda de tudo. Essa daqui é a cara da riqueza. Ó. Ela conta com antena parabólica. Um motor 2.3. 130 cavalos. 130 mil quilômetros. Ela tem painel solar. E, como eu já disse, antena parabólica, né? Bom, é isso. Ela é o Rolls Royce das caravanas, galera. Bom, bora dar uma entrada nela e conhecer essa belezura por dentro. Vamos lá. Ó. Aqui também, galera. Eu acho que é aqui que ela tem um porta-malas, tá? Onde você guarda mais umas malinhas aí, tá bom? Ela é totalmente completa, cara. Meu, já se liga nesse banco aqui. Vocês conseguem ver a cara desse conforto? Vocês conseguem ter noção do quanto isso aqui é confortável, galera? Acho que não, hein? Acho que não. Bom. Ó. Aqui a janelinha pra você tomar um café. Ou um almoço. Assim, olhando para a Veneza, na Itália. Ou Aveiro, que é quase a mesma coisa. Bom, aqui a cabine do piloto. Também com navegador GPS. Um rádio, multimídia e DVD Pioneer, tá bom? Isso aqui você vai assistir no Gustavo Lima. Até amanhecer, tá bom? Cantando tchiririrititi. Esse banco é muito confortável, tá? Eu sentei nele já. Muito confortável mesmo. Bastante espaço na cabine. E o que ela conta também é com muito espaço pra você guardar suas coisas, tá? Seja, ó, aqui. Galera, espaço. Nessa daqui dá pra... Essa é pra morar realmente sobrando espaço. Se eu pegar tudo que eu tenho em casa, sobra espaço aqui, tá? Aqui também, ó. Ela tem esses nichos. Onde você vai guardar essas coisinhas também, tá? Tudo. Também tem a cortina. Tá bom? Que fecha. Aqui ela tem esse banco. As coisas também abrem pra cá. Também pra cá. Muito espaço, ó. Também é só puxar pra baixo e ela destrava, tá bom? Só puxar pra baixo e ela destrava. Ó, bastante espaço mesmo. Os cintos aqui, tá? Pra quem for indo viajar, tranquilo. Uma cozinha maravilhosa também em L. Já se liga nessas gavetas, tá? Estou tentando destravar. Aqui pra você pegar os seus talheres. Aqui pra você, sei lá, um pano de prato. Qualquer coisa. Ou se você quiser deixar o que você quiser. Seja da sua configuração aí que você vai montar. Ó, galera. Espacinho pra você deixar suas duchas, suas coisas. Você é louco? Essa cozinha aqui é a melhor de todas. Foi a melhor de todas. Isso aqui, ó. Dona Onça já falou louco. Falou, nossa, fazer lá um churrascão nessa tábua. O quê? Vou cortar a picanha aqui, ó. Linda, linda, linda. Top completo. Fogãozinho, quatro bocas, tá, galera? Quatro bocas com forno, beleza? Embaixo é só um recipiente pra limpeza. Bom, subindo aqui, tem esses espaços aqui em cima, né? Espacinhos também pra você guardar suas coisas. Não esquecendo de mostrar que ela também tem televisão, tá? Ela vai sair aqui, beleza? TV vem pra fora e sai. E também, se você quiser, fecha, certo? Ó, ela vai sair pra cá. Geladeira, né? O frigorífico. Ó, tem um espelhão aqui pra você ver o lucão, entendeu? Vamos lá. Frigorífico. Vamos destravar. Ó, ele abre sempre ao contrário, tá? Ó, parece a geladeira da minha casa. Não tô brincando. A geladeira da minha casa é um pouquinho só maior que isso aqui. Ó, geladeirinha top. Bastante espaço. Bastante mesmo, galera. Não tô brincando não e falando pra encher a bola dela, não. É que o negócio é espaçoso mesmo. Aqui atrás ainda tem bastante espaço, tá bem? Temos aqui também, ó. Trava também. Aqui um guarda-roupa. Onde cabem todas as minhas roupas e a dona onça. Só aqui. Mentira, mas cabe muita coisa mesmo. Muita mesmo. Embaixo. Vamos ver. Embaixo é a casa de máquinas, né? Acho que isso aqui é do aquecedor da água, tá? Ok. Mostrei tudo aqui pra vocês, certo? Tudo completinho. Esse teto solar maluco aqui. Pra uma refrigeração bacana. Falar pra vocês. Eu gosto muito disso. Deixa o ambiente muito mais natural. Assim, imagina você acampando numa praia. Você parando a bichona numa praia. Aí é que você vai almoçar, tocando um somzinho. Você comendo aqui. Você é louco. Falar pra vocês, hein? É uma coisa de louco. Aqui nós temos o quê? Primeiro, banheiro. Aqui é a cena de você fazer as suas necessidades. Tá bom? Ó. Como eu digo, espaço não falta. Tá? Tem mais espaço aqui. Um espelhinho. Mais espaço aqui. Isso aqui é uma tomada? É uma tomada. Tá? Vai achando que eu tô de brincadeira. Aqui pra você pendurar as suas coisas. Aqui pra você se olhar fazendo o que você for fazer aqui. Aqui pra você escovar seus dentinhos ou lavar o salão. Bom. Aqui embaixo. É um recipiente pra você guardar as coisas do banheiro. Isso aqui é pra você segurar caso passe no alombado e o negócio comece a balançar. Certo? Bom. Aqui. Ela fecha. Tá? É a porta dela. Vai ficar tudo fechadinho aqui. Eu não vou fechar agora porque vou deixar aberto ventilando. E aqui é a casa de banho onde você vai tomar realmente o seu banho. Porque é separado. Você faz suas necessidades aqui. E você vai tomar um banho aqui. Tá bom? Muito bom. Um espacinho bacana. Ah, Lucão. Dá pra entrar aí? Dá, pô. Ó, eu entro. Fecho a porta. E ó como é que eu tô aqui, ó. Só regular isso aqui e eu tô tomando banho. Demorou? Ó. Um espacinho. Legal. Você toma um banho até sentado se você quiser. Tá bom? E é isso. Bom, agora a gente vai pra parte do dormitório. Ó. Uma cama legal. Espaçosa também. Um quarto bem espaçoso, na verdade. Tá? Com muito espaço pra guardar as coisinhas. Muito mesmo. Tá? Janelinha aqui também tem a cortina. E também tem aquela coisinha que sobe, tá? As persianas que sobem ali. Aqui também tem um lugar pra você guardar as suas coisas. É. Ó. Se guarda umas coisinhas ali. E muita coisa, tá? Umas coisinhas é muita coisa. A gente até cogitou de fazer uma camona pros gatos aqui embaixo. Quem sabe, hein? Muita coisa mesmo. E... Pronto. Isso aqui tem a trava. Pronto. Tá travado. E é isso, galera. O que vocês acharam do McLouis? O que vocês acharam? A melhor de todas ou não? Eu sei lá. Eu acho que pra mim... É a melhor de todas. Muito espaço. Muito espaço mesmo. Cozinha maravilhosa. Fogão. Geladeira. TVzinha embutida aqui. O banheiro separado. A Dona Onça gostou muito dessa por conta disso. Do banheiro separado. E é isso. E vamos falar de valor, então. Essa daqui tá por 38.500 euros, galera. 38.500 euros. Conta também com ar-condicionado, aquecedor, tudo que tem direito. Certo? E aí, vocês deixam aí nos comentários. Qual que vocês gostaram, tá? E qual que vocês comprariam? Eu gostei muito dessa e dessa. Que é aquela do quarto, né? Que o quarto é espaçoso. Gostei muito mesmo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo das caravanas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o boné que tá aqui. Às vezes deixa minha cara um pouco mais escura. Porém, galera. Tá muito calor. Muito calor mesmo. Então, precisando aí do bonézinho. Senão vai incomodar muito meu olho. Gostaria de que vocês deixassem aí seus comentários. O que vocês acharam? Qual vocês comprariam? Se compraria pra viajar ou pra morar? Tá? Comenta aí também o que vocês querem ver no canal. Eu quero trazer bastante curiosidade assim também. De preços de coisas que vocês têm curiosidade de saber. Só que eu preciso que vocês me deem o feedback de vocês, tá bom? Ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? E tamo junto. Se inscreve aí. Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Tenham uma ótima semana. Bora! Tchau.